Fui há muitos anos atrás, para o mundo de Deus, onde eles reinaram para dominaram sobre a terra. Os dinossauros, num momento de elogia para crianças, olha só galerinha, os dinossauros para vocês, num momento de biologia, e o pai de vocês, comprar para vocês. Povo do canal, biologia, se inscrevam, que esse é o momento de biologia com dinossauros. Olha, bola aqui, olha, ele bola a cabeça. Entra aí, entra aí, ele vai entrar na parede, olha. Entrando, a parede da luz do sol. Foi a história dos moradores gigantes da terra, os dinossauros. Bye, bye.